Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Miguel, mais tarde a Amanda vai vir aqui em casa jantar. De novo? Sim, e depois nós vamos ficar assistindo uns vídeos do YouTube lá na televisão da sala. Então nem pense em ligar o videogame lá. Aquela menina não tem casa não. Quase todo dia fica aqui. Não fale assim, ela é minha amiga. Rafa, na verdade eu não acho que ela seja muito sua amiga não. O que? Por que você está dizendo isso? Porque às vezes parece que ela vem aqui só para comer. Isso não é verdade. E ela sempre quer alguma coisa sua emprestada. Comece a reparar, ela é muito folgada e interesseira. Fique quieto, pare de falar assim da minha amiga. Miguel, Rafaela. O que está acontecendo aqui? Estão brigando de novo. Não mãe, não estamos brigando. Mãe, o Miguel está me irritando falando mal da minha amiga. O que? Que amiga? A Amanda. Mãe, eu só disse que ela fica vindo muito aqui em casa. Mãe, você disse que ela vem aqui só para comer e pegar minhas coisas emprestadas. E às vezes ela nem devolve também. Mas eu vou pedir de volta e ela vai me devolver sim. Agora já chega. Miguel, pare de falar mal da amiga da sua irmã. Isso é muito feio. Tá bom, depois não vai dizer que eu não avisei. E Rafa, pegue as coisas que você emprestou a ela de volta, por favor. Tá bom, mãe. Ai amiga, eu quero ver aquele vídeo do Problems que todo mundo está falando na escola. Tá bom amiga, a gente põe. Só deixa eu ver aquele do Natan primeiro. Ah não, eu quero ver primeiro o do Problems. Tá bom, então pode pôr. E será se a janta já está pronta? Está quase amiga, minha mãe vai vir avisar. O que ela está fazendo de bom hoje, Rafa? Bife com salada e batatinha amiga. Hum, que delícia. E vai ter sobremesa. Tem sim, minha mãe fez gelatina. Af, gelatina. É gelatina do quê? É aquela gelatina colorida, que tem vários sabores juntos com creme. Ah bom, essa é o gosto. Pensei que fosse só gelatina simples. Não acredito, que menina folgada. Dá vontade de ir lá e falar um monte pra ela. Além dela vir comer aqui de graça, fica falando assim da comida. Sem contar que ela quer ficar escolhendo o que assistir toda hora. Só vou ficar quieto, porque senão minha mãe vai brigar comigo. Senhora Regina, obrigada pelo jantar. A comida estava maravilhosa. É, deu pra perceber que você gostou mesmo. Você repetiu três vezes. Conseguiu comer mais do que eu e a minha irmã juntos. Miguel, pare com isso. É que hoje teve aula de educação física. Sempre fico com muita fome quando faço aula de educação física. Amiga, você trouxe as minhas coisas que eu tinha te emprestado. Ai Rafa, eu esqueci lá em casa. Ah, sei. Vê se da próxima vez você traz. Tá bom, pode deixar amiga. Ah, e sabe aquela sua jaqueta azul? Sei, o que que tem? Me empresta ela para eu usar amanhã. Ah não, não vai dar. O que? Mas por quê? É, porque eu vou usar ela amanhã. E mesmo se eu não fosse usar ela amanhã, essa jaqueta azul você sabe que eu não empresto. Mas você é a minha melhor amiga e sempre me empresta tudo o que eu peço. Mas aquela minha jaqueta azul é nova e é a minha favorita. E falando em jaqueta azul. Me empresta aquele seu esmalte azul para mim passar. Vai combinar com a minha jaqueta que eu vou usar amanhã. Não, também não vou te emprestar. Mas por quê? Eu sempre te empresto tudo o que você me pede. Mas você não quer me emprestar a jaqueta, então eu também não vou te emprestar o meu esmalte. E vou embora para minha casa, tchau. Oi, Rafa. O que você quer, Amanda? Você ainda está com brava por causa do esmalte. Quando você vai devolver as minhas coisas que eu te emprestei? Eu levo lá na sua casa hoje. Nós podemos estudar juntas para a prova de matemática. Tá, pode ser. E o que sua mãe vai fazer de jantar hoje? Sopa de feijão. Aparece lá às sete horas. Ah não, eu não gosto de sopa de feijão. É, quer dizer... Agora que eu lembrei, minha mãe me pediu para eu ficar em casa hoje. O quê? É, mas amanhã eu vou lá na sua casa, aí eu te devolvo as suas coisas também. Ah, tudo bem. Mãe, eu vou lá na casa da Amanda. Pensei que ela fosse vir aqui hoje. É, mas hoje ela disse que a mãe dela pediu para ela ficar lá. Mas eu queria estudar um pouco com ela e também preciso pegar as minhas coisas de volta. Tá bom, pode ir. Mas volte cedo. Tá bom, mãe. Pode deixar. Oi, Rafaela. Tudo bem? Quanto tempo é? Como você está? Oi, senhora Tatiane. Eu estou bem. É verdade. Faz tempo que eu não venho aqui na sua casa. Geralmente é a Amanda que vai mais lá em casa mesmo. Você tem que começar a vir mais aqui, minha querida. Você aceita um pedaço de pitiça? Com pitiça? Mas é claro que eu aceito. Eu amo pitiça. Rafa, o que você está fazendo aqui? Rafa, fique à vontade. Eu vou colocar um pedaço lá na mesa para você. Obrigada, senhora Tatiane. Então você pediu pitiça hoje? É, pedi. E você nem pensou em me chamar? Foi mal, eu esqueci. Nossa, quase todo dia você janta na minha casa e hoje só porque era sopa você não quis ir. Não, amiga, não é isso. É sim. E toda vez você fica pegando as minhas coisas emprestadas. E só porque eu não te emprestei a minha jaqueta, você me regulou o esmalte. Você é muito folgada e interesseira. O que? É isso mesmo que você ouviu. E eu não quero mais ser a sua amiga. Rafaela, não, por favor. Tá bom, eu confesso. Hoje eu não quis ir lá porque eu não gosto de sopa mesmo. E eu não estou sendo uma boa amiga também. Me perdoe, eu vou parar de ficar fazendo essas coisas. A partir de agora serei uma boa amiga e vou te devolver as suas coisas. E vai me emprestar o esmalte também? Sim, amiga. Tá bom, então eu te perdoa. Nós queríamos ir no parque aquático. Mas meu padrasto fez a gente ir no zoológico, acredita? Nossa, mas por quê? Ele disse. Que nós já tínhamos ido no parque aquático no mês passado. E agora a gente tinha que ir em um lugar diferente. Sua mãe tem namorado amiga? Não, amiga. Ela já está sozinha há muitos anos. A minha também estava sozinha há muitos anos. E de repente começou a namorar. Depois, não demorou muito, logo se casou. Mas acho que a minha mãe não quer saber de namorar, não. Eu também achava amiga. Mãe, eu estava pensando em fazer um bolo hoje. O que você acha? Mas hoje está tão calor. Vamos no parque Mariana. E depois, a gente almoça no shopping. O que você acha? Tudo bem, vai. Pode ser. Ainda bem que viemos passear hoje, filha. Está um dia lindo. E verdade, mãe. E está bem calor hoje. Olha só essa madame. Ela não tem aliança no dedo. Deve ser uma solteirona. Vou me aproximar dela. Filha, daqui a pouco vamos lá no shopping para almoçar. Já estou começando a ficar com fome. Olá, bom dia, moça. Olá. Desculpe incomodar vocês. Eu só queria uma informação. Tudo bem, pode falar. Vocês sabem onde fica o shopping? O shopping fica na avenida atrás do parque. Você não é daqui. Ah, sim, Sol. É que eu fiquei muito tempo no interior. Cuidando da minha mãe, sabe? E agora que eu voltei para cá, estou meio perdido. Nossa, você estava cuidando da sua mãe. Sim, ela estava muito doente. Mas agora ela melhorou. Ah, agora ela está bem. Vamos, mãe. Estou começando a ficar com fome. Sim, nós já vamos. Nós temos que ir. Ah, me desculpe. Eu nem me apresentei. Meu nome é George. Muito prazer, George. Eu sou a Elaine e essa é a minha filha Mariana. Nós estamos indo no shopping almoçar. Se você quiser, pode nos acompanhar para ver o caminho. Ah, sim, eu quero. Mas eu não vou incomodar vocês. Já está incomodando. Que cara chato. Será se ele não se toca, não? Ah, não. Tudo bem. Não será incomodo nenhum. Ótimo. Então eu vou com vocês. Af, não acredito. Ele vai com a gente. Não gostei desse homem. Achei ele esquisito. Do nada ele aparece e fica falando com a gente. E ele tem essa cara estranha. Credo. Foi muito bom almoçar com vocês. Gostei muito de ter te conhecido, Elaine. Você e sua filha são muito legais. Obrigada. Eu também gostei muito de ter te conhecido. Eu não. Eu não gostei nem um pouco de você. Achei você muito estranho. E obrigado por ter pagado o almoço. Que vergonha. Almocei com vocês e só na hora de pagar aqui, eu vi que eu tinha esquecido a carteira. Ah, não. Tudo bem. Essas coisas acontecem mesmo. Mas agora que você me pagou o almoço, eu acho que eu te devo um jantar. O quê? Não acredito. Esse homem não quer ir embora nunca. Ele está dando em cima da minha mãe. Tenho certeza. Um jantar. Nossa, faz tempo que eu não saio para jantar. E eu conheço um restaurante incrível. Tenho certeza que você vai gostar. E dessa vez, eu não vou esquecer a carteira. KKK, tudo bem. Eu aceito. Mãe. Oi, filha. Não acredito que você vai jantar com esse homem, que você mal conhece. Ah, essa pirralha não pode atrapalhar o meu plano. Mariana, não seja grosseira, minha filha. Não, tudo bem. Eu entendo e ela não me conhece. Não, mas eu quero ir sim, George. Mas mãe. Mariana, o George está sendo tão gentil. É só um jantar, filha. Mais uma que caiu no truque da carteira. Agora eu vou levar a madame para jantar. E é claro. Ela não vai resistir ao meu charme. Vou namorar com ela e fazer ela me pagar tudo o que eu quiser. Estou muito feliz, filha. O George me pediu em namoro. O que? Não acredito. E você aceitou? Mas é claro que eu aceitei. E hoje nós vamos no cinema. Não gosto do George, mãe. Eu acho ele muito esquisito. Sinto que ele não seja uma pessoa honesta. Não, filha. O George é uma boa pessoa. Não precisa ficar com ciúmes. Mais cedo ou mais tarde, eu ia começar a namorar. Amor, será se teria como você me emprestar mais um dinheiro? Dinheiro. Sim. É que eu estou precisando para eu pagar a fatura do meu cartão de crédito, sabe? Mas no mês que vem eu te devolvo. Tudo bem, amor. Pode deixar que eu te empresto, sim. Mãe. Mariana. Lá vem essa infeliz de novo. Mas não foi ontem que você emprestou dinheiro para ele. George, você está achando que a minha mãe é caixa eletrônico para você ficar pegando dinheiro toda hora, é? Mariana, que vergonha. Não fale assim. George, pode deixar. Eu vou te emprestar, sim. De quanto você precisa. Ah, meu amor, eu preciso de 5 mil. Já ia me ajudar. Estou precisando que você me devolva aquele dinheiro que eu te emprestei. Calma, mano. Eu vou te devolver. Era isso que você queria me falar? Sim, aquele último dinheiro que você pegou emprestado comigo você não me pagou. Mas eu vou te pagar, você sabe. Toda vez eu pago. Ainda mais agora que eu arrumei uma nova namorada. Ela me dá muito dinheiro, kkk. É mesmo? Sim, ela está pagando todas as minhas contas já. E eu só estou me aproveitando dela. Eu sinto muito, mãe. Não, filha. Tudo bem. A culpa é toda minha mesmo. E eu deveria ter te ouvido quando você disse que achou ele esquisito. O golpe está aí, cai quem quer. Mas eu vou fazer ele me devolver todo o dinheiro que eu dei para ele. Oi, meu amor. Oi, Jorge. Eu já sei de tudo. Sabe o quê? Do que você está falando? Que você só está me usando, está namorando comigo só para eu te dar dinheiro. Não, meu amor. É a Mariana que está colocando isso na sua cabeça. Eu vi você conversando com o seu amigo. Eu filmei tudo e mostrei para minha mãe. Amor, o posso explicar. Não me chame mais de amor. Saia da minha casa agora. E é melhor você me devolver todo o meu dinheiro, senão eu vou chamar a polícia para te prender. Não, polícia não. Por favor, não chame a polícia. Eu vou te devolver tudo. Quer ganhar um gift card com 1.200 Robux? Eu vou fazer um sorteio. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like e comentar no vídeo seu neck do Roblox. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então, boa sorte!